Eu sou Vareja Florestan A estrela vai lhe dar Pois nascemos na força da união Nossa atleta tem amor ao seu farão Com humildade, confiança e compaixão Nosso time campeão Pelo Florestan, sempre Florestan Eu sou Vareja Florestan Sou time pernambucano Por nasci para grilhar Com muita garra, muita força, muita luta Nossa estrela vai brilhar Pois nascemos na força da união Nossa atleta tem amor ao seu farão Com humildade, confiança e compaixão Nosso time campeão Pelo Florestan, sempre Florestan Música 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 Música